Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O pior reality show da história, com a participação do nosso louco Felker. Bom, gente, não vamos perder tempo, bora ver esse vídeo aí, porque esse vídeo é longo. Eu só vou pedir uma gentileza pra vocês deixarem o seu like aí pra poder ajudar o negão, pra poder trazer mais vídeos, ter mais anos pra poder fazer mais vídeos pra vocês e alegrar o seu dia. Também assim, também é longo, é claro. Que não deixem de se inscrever no meu canal. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Bom, gente, já sabe, a gente fala do negão, e é isso aí, eu sou você, nadar com o tubarão, e beijar aqui, bem gostoso, meu senhor. Vem brincar comigo, vem! Então, sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinta. Valeu, ué! Alexandre Mária! Fala, rapaziada! Uuuh, olha os dois daí, ó. Caraca, maior. Hoje estamos aqui, com uma grande alegria no coração, depois de várias horas de estudo científico em cima do... Pesquisa! 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 A gente vai falar hoje sobre o New Face Reality. É um reality show, assim como o Big Brother, assim como a Fazenda, só que foi feito com muito baixo orçamento, com muita pouca dedicação, com muita cara de pau. É um reality show feito no Paraná, no interior do Paraná, na cidade de Ubiratã, e o nome desse reality show é New Face Reality. E no New Face Reality... Mas Lucas Marques, você não acha que cacholote seria capaz de engolir um tubarão martelo numa batalha? Não seja tolo, Daniel Molo. Isso nunca aconteceria num duelo de verdade. Mas pra essa e mais curiosidades, já vai deixando logo seu joinha se você é um fodinha. Então, Daniel, já puxa logo essa vinheta! Yeah! O New Face Reality foi idealizado por Rogério Rocha, que é diretor, apresentador, contador e ainda por cima, depois de tudo isso, posta fotos deliciosas em seu Instagram. O Gobi tá aí, cai quem quer, o Gobi tá aí. Nesse art show, 21 pessoas ficam confinadas numa chácara maravilhosa, assim, as regras são igual, por exemplo, de um BBB, de uma Fazenda, né? É só que um pouquinho, um toquezinho de jogos em coragem. Onde as pessoas lutam pra ter comida, lutam pra ter dignidade, lutam pra ter comida, alimento, saneamento básico, nutrientes, água quente, nutrientes no geral. Só que em cima dessa coisa toda, o criador do reality meteu o louco de que o jogo é inspirado nas regras do xadrez. Ele falou isso meio que pra diferenciar os outros reality shows e pra falar que é diferente, sendo que é a mesma coisa que todos. É, ele falou muita coisa. Basicamente, ele falou bastante coisa. Ele é um cara que fala. Ele fala pra caramba. Por horas e horas. Ele não para de falar. E se deixasse, ele falava o dia inteiro. E eu acho que o Rogério, ele só inventou essa desculpinha do xadrez, só meteu o louco pra tirar o foco de que são 20 pessoas confinadas num galpão comercial, se alimentando apenas de pau e água durante 50 dias. Não tem nada a ver com o xadrez esse programa. Mas o tapete ali... Aquilo ali não é xadrez, não? Droga. Não, não, aquilo ali claramente é xadrez. Agora eu acho que você deu checkmate na minha bucetinha. O líder no New Faceality é o rei e o anjo é chamado de cavalo de Troia. Agora, por que que o anjo é chamado de cavalo de Troia, eu não sei. O cavalo de Troia não é uma peça de xadrez. Não é uma peça de xadrez. Não, ele só meteu o cavalo de Troia no meio. Não existe nenhum tipo de xadrez onde existe um cavalo de Troia. É um cavalo normal. Porque, pô, Orochi, vamos falar a verdade. O que a gente viu aí nos nossos estudos, nas nossas pesquisas... Nos nossos olhos. Quando a luz... Pelos nossos olhos. O rei e o show era limitado. Entendeu? Não era tudo isso. Deixou um pouco a desejar. Sim. Deixou. E pro cara meter 21 participantes nessa casa... Que são seres humanos? Seres humanos, com famílias, com vidas... Com família emocionária, com grávida ou cedo. É o prêmio, né? Porque eu não grata ninguém na vida, só fica prêmio. Imagina como foi pra esse cara pegar... Participante. Imagina a bronquinha que ele não teve que dar... Pra convencer as pessoas de participar. Eu acho que o único jeito de alguém participar desse negócio é... Sequestro mesmo. Desceu da moto. Três caras com uma moto, com mochila. E o cara andando na estrada. É, os caras param na frente. Mete a arma no cara e fala, bora, New Face Reality. New Face Reality. Bora pro New Face Reality. Sejam bem-vindos ao New Face Reality Brasil. 100% brasileiro. 100% original, tá vendo? Meu Deus do céu. Mano, isso aí... Esse é o paraíso do meu... New Face Reality. É isso aí que a gente tá vendo. Mano, isso aí. Eita! E essa piscina... Essa piscina é aquele resort. É a piscina, pra 20 pessoas nadarem. E o resto das coisas também não tá das melhores. Olha ali, olha ali, olha. Cochão seco de presídio. Cheio de mofo. Ai... Geladeira vazia, ó. Quer comer? Traz de casa. Marmitinha. Prepara a marmitinha com linguiçinha. Marmitinha. Traz de casa, senão vai ficar sem comer, né? E as câmeras também, se você ver a posição das câmeras ali. É uma posição de câmera de segurança, né? Aham. Não. A posição não. São câmeras de segurança. São as câmeras de segurança que já tava na chácara. O Rogério falou, já tá ali. Mas é claro que não é só só com o momento gratuito. O programa tem um prêmio, assim como todo reality show. Primeiro lugar, leva pra sua casa uma moto e uma viagem pra Conquim, tá? Aí não vai rolar uma peixinha. Tudo bago pela Lorena. Você vai pegar uma nininha, puxa diversas doenças, mas você vai ter uma Pop 100. Se você for colocar na balança, de verdade mesmo, uma doença venere e uma Pop 100, fica pau a pau. Até agora, Rocha diz ter emitido mais de 60 mil reais. O programa vai investir 60 mil reais. Como foi possível pro Rogério Rocha arcar com toda essa produção do reality? 60 mil reais. Ele conseguiu ali incríveis 12 câmeras de segurança da Intelbras, que saiu ali por 180 reais cada uma. Um conjunto de microfone sem fio, frequência dupla, UHF de 160 reais cada um. Se você for somar tudo isso, dá 5.733 reais. Os matemáticos olham e credos diante de suas respostas rápidas e exatas. Basicamente, ele gastou ali uns 5 mil reais em todo o equipamento que ele usou no programa. E os outros 55 mil do orçamento, ele usou pra preencher as geladeiras da casa com bastante pau e água. É, 25 mil em pau e 30 em água. É, por aí mesmo. A impressão que passa pra gente que tá assistindo, é como se a gente estivesse vendo um Macau no Discord. Macau lotado de vagabundo. 200 pessoas no Macau ao mesmo tempo. E pra arcar com todo esse orçamento, o Rogério Rocha contou com diversos patrocinadores de diversas cidades do interior do Paraná e Minas Gerais e São Paulo e qualquer cu de mundo que ele conseguiu achar pra patrocinar o programa dele. Pai Sandu. E diz também o Rogério Rocha que o New Face Reality é 100% brasileiro e está na internet. Todo mundo tem internet hoje em dia e por isso pode nos assistir. Querendo ou não, os reality shows são uma forma de escapar da realidade do Brasil. Nesse caso, você escapa da realidade do Brasil e se sente na realidade da Síria. Além de tudo isso, teve gente que pagou pra participar. Ah, não, mano, não, não, não. É possível. Não, a pessoa desembolsar do bolso dela, tirar dinheiro do bolso e pagar. Pra ir pro inferno. Como é que chama aquele cara que anda num barquinho e cobra pra te levar pro inferno? É o barquinho, pô. Outros participantes relataram que pagaram de 500 a mil reais do próprio bolso pra entrar no programa. É o que conta a Rayane Costa, cabeleireira, que diz ter vendido um secador e levado um patrocínio de 500 reais de uma empresa chamada Cleberson Corporation para arcar com os custos do hotel. É uma das maiores participantes, Rayane. A Cleberson Corporation é mais relevante do que todas. É muito mais relevante do que qualquer coisa que existe. E para pra pensar sobre isso aí. Um ser humano, igual você, igual eu, igual o fiel caralho, vendeu um objeto pessoal dele pra participar de um lugar que não tem nem condições básicas pra sobrevivência humana. O lugar é basicamente a Cracolândia. A pessoa vende os móveis, vende o secador de cabelo, vende os móveis da casa pra ir nessa Cracolândia aí, pra fumar crack aí com o Rogério. Grande Rogério. Um grande usuário de drogas aí, de crack de um piratã. E você pode ver que na Cracolândia tá todo mundo de cabelo molhado o tempo todo porque vendeu o secador de cabelo pra Thalinha. E agora veja o rosto dos participantes no primeiro dia de programa. Não, não. Olha o rosto dos participantes no primeiro dia do programa. No primeiro dia. Passaram duas horas de programa e eles estão desse jeito. Meu Deus. É um cindante de dor, agonia e ódio. E a abstinência. Eu acho que ele realmente retirou todo mundo da Cracolândia. A abstinência de heroína, de crack. Me prometeram pau e só tinha água. Eu devia ter ouvido meu primo e continuado no tráfego. Eu não paro de pensar no meu secador de cabelo. Ele deve estar solto por aí secando outros cabelos enquanto eu tô aqui nesse carandiru do caralho. Um dos participantes do programa disse que o envelope que deixou seus itens pessoais estava violado e cheio de notas fiscais de compras de cesta básicas e pilhas. Então eu tô aqui de desculpa aqui pra vocês e me retratar porque anteriormente aqui nesse vídeo eu falei que a rapaziada da casa tava se alimentando só de pau e água. Mas eu venho me retratar e dizer que na verdade era pau e pia. Ah, e é muito bom essa parte do programa de mexer nos seus itens. Só animatronics? Até a Bango 2 tem a sua privacidade. Você fica com seus objetos pessoais intactos. Até nas piores cadernos do Brasil. Dentro da casa, a gente acreditava que estávamos estourados no Brasil. Estourado nada. A própria moça que atendia na Chiquinho Sorvetes, sorveteria da cidade que eu fui depois do programa, nem sabia que tava tendo reality show. Tá aí uma boa forma de você afirmar a sua fama. Você vai num Chiquinho Sorvetes e pergunta se a atendente te conhece, se ela assistiu ao reality show que você participou. E eu acho bem difícil qualquer participante desse reality ser reconhecido na rua, porque até a gente que assistiu 30 horas desse programa não conseguiria reconhecer nenhum desses participantes na rua, porque a maior parte do programa você nem consegue ver o rosto deles com nitidez. Não, pra mim, os participantes são borrões. São borrões e tem um borrão de cabelo rosa, entendeu? Não, eu assisti borrões e um borrão rosa. Nós também, o pé ao caralho, chega a ser injusto da nossa parte, só a gente opinar também. A gente seria interessante aqui, a gente dar uma olhada na opinião dos espectadores. Interessante. Ana Paula Corrêa Pereira, ela falou ali, ó, o ser humano realmente é bizarro. E o José já jogou logo em seguida, ó. Agora percebo que o fim do mundo está próximo. Ó, esse aí foi sucinto. Marcelo de Castro, ele tem uma opinião cirúrgica. Rápida. Uma crítica rápida. Fundo do poço. Se desiste um fundo do poço, é isso aí. Sequestraram os familiares dos participantes para aceitar passar por isso. Ele confirma a teoria que a gente fez, né? Não é só a gente que está pensando. Marcos Daniel Moraes, eu volto no número. Como falar dos trechos que a gente separou do programa? A gente assistiu em torno de 15 horas de programa. Mas entre 20 e 30 horas. Aí a gente separou as partes que a gente mais gostou e a gente vai mostrar agora. Vai entrar nessa aventura, nessa jornada. Ai, meu Deus do céu. Prepare-se. Prepare-se. Esse bagulhinho oficial de ver. Tipo assim, você falou comigo, surgiu com a ideia, falou, ah, vamos fazer essa coisa. É que assim, eu estava no YouTube, tá ligado? Eu estava digitando Fit on Face, que é a mina passando o pé no rosto de cara. Você estava me masturbando lá mesmo. Aí foi indo pelas palavras-chave, tá ligado? Ah, você curte o pé? O pé de mulher. É. Pé de moleque que não gosta. Aí eu deixei na rotação automática do YouTube lá e foi indo, tá ligado? Face Up, memes do Face. Tudo com Face. Aí chegou o New Face. New Face, 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 New Face. Nossa. Arrepiou. Mas e o pau? Guardei. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela introdução do programa para começar no começo. Iradã. Meu Deus, olha isso, cara. Acho que a minha casa é mais bonita. E maior. Com essa introdução maravilhosa, a gente começa o programa, né? Ainda para ver que boa parte do orçamento foi injetado ali nos efeitos especiais. Defeitos especiais. Deveitos de drone, coisas loucas e fogos de artifício. Que levou o único espectador do programa à loucura. Que chique. Tô amando. Que imagens lindas. Fogos. Nem o BBB faz isso. É engraçado que um monte, diversas vezes, um monte de vezes, eles dão ênfase na parada de ser 100% brasileiro. Como se isso agregasse algum valor no programa. É óbvio que é 100% brasileiro. É. O efeito um biradão. Seja todos bem-vindos à primeira edição do New Face Riad Brasil. É um riad show 100% brasileiro, com a proposta nova. 100% brasileiro. É, é o Brasil, né? A gente repete. 100% brasileiro. Não, a ditadura militar também é 100% brasileira. Nem conhece que é uma ditadura. Porra. É. Bolsonaro é brasileiro, irmão. E é com essa estética de batejada, que o nosso exame começa a apresentar aos participantes. Ah, parece um rodeio mesmo. Um rodeio. Olha aquele lugar. Tem um... É. Uma lona atrás do cara. E repara também como ele tá jogando uns olhares de medo ali pro canto da tela, como se tivesse uma arma apontada pra canto. Mas tem. Lembrando que o New Face Riad Show é uma promoção. Ele tá sendo obrigado a apresentar esse prazer. Não, tá bem. Aquilo ali é uma cara de medo. Aquilo ali é medo. Eu quero afirmar pra vocês que a proposta do New Face Riad Show é trazer um conteúdo limpo, leve, que você, na sua casa, onde quer que você esteja, possa sentar no sofá da sua sala, colocar do lado do seu filho, sua filha, sua esposa, e ter o prazer de assistir um New Face Riad Show que cabe no colo de toda a família. Pode ser muita coisa esse New Face Riad Show aí, né? 100% brasileiro, eu concordo. Ele é. Ele é. Certeza. Mas não dá pra dizer que é leve também. Leve não é. Leve não é. Leve não é. Leve não é. Eu até diria que é bem pesado. Não, assim, mais do que qualquer outro ano de jogo, eu já vi. Os participantes. Geisha do Funk, Hulk Magrelo, ex-presidiário. Eu faço uma energia densa, né? Energia pesada. Pesada. Não, isso aqui tá parecendo seu nome igual morra. Passa até uma Carandiru vibes. Eu que sou sensitivo, tô sentindo isso, cara. Uma Carandiru vibes mesmo. É, pesado. Bom, então vamos lá, vamos pra um dos momentos mais importantes do programa, que é a apresentação dos participantes, né? Vamos chamar nesse momento os participantes. Vamos começando, então, com o primeiro que vocês vão poder conhecer entrando aqui na nossa casa. Vamos apresentar a primeira jogadora desse jogo de tabuleiro. Ela também tem o compromisso de botar fogo no tabuleiro. Chega mais, entra pra dentro, vamos conhecer o Brasil. Andréia, seja bem-vinda a New Face Riad Brasil 2021. Tá aqui o pariu. Entra logo! Vem nesse clima de sequestro, os participantes são apresentados com bastante silêncio constrangedor, bastante desconforto mesmo, bastante desconforto. Isso, vai entrar e ouviu um barulho de portão. Seja bem-vinda! Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Segue diretamente pra sala e senta. Seria um movimento que a produção tá me retorando tudo. Você tá agindo o seu papo? É, sabe o que parece isso? Aquelas cenas que o Coringa filma no bate? Que ele filma a cena que ele tá com os reféns dele. É, olha que o Rogério, ele é meio que o Coringa de Ubiratã. Caio! Pode? Vamos apresentar o Caio! Caio! Seja bem-vindo! Todo mundo é Rogério! Ele se sente tudo animado, né? Ai, que pena! Olha o áudio! Ele acha que tá tocando a música de fundo, ele tá entrando. Cara, é sua vez! Chega na casa de Ubiratã! Hoje é o Rogério! Os espectadores continuam polêmica. Agora entrou até mais um. Eu não tô conseguindo contar. Tinha um, agora tem dois, cara. Tá impressionante. Gente, olha, se entrar mais oito, eu já não vou ter dedo pra contar mais. A gente pode terminar a venda do espectador, mas eu acho que não chega lá, não. Não, e o Andrew McDonald, com nome gringo, ele falou... O apresentador não sabe cocô. Palavras do Andrew McDonald. Eu não tô dizendo que o apresentador do programa não sabe por nada. É uma frase no plural, né? Ai, ai, ai. Oi, eu não sei o que, né? Passarela tá na sua. E lá vem a Karen, mais uma participante, que também vem toda animada, igual o participante anterior, vem felizinha, vai participar de arte, acha que tão ouvindo ela. É uma tolinha, né? Ela acha que o microfone dela tá funcionando. É uma tolinha, né? Ó, mal sabia ela que a única coisa que dá pra ouvir é som de respiração, que provavelmente nem a respiração dela é de outra pessoa, porque todos os áudios desse programa não fica entrando um na frente do outro, e também o bom som da máscara roçando no microfone, é isso que dá pra ouvir. Ai, ai. Ruído, né? Ou seja, é outro ruído. Vamos então chamando na sequência o Darwin da Venezuela para o Brasil, do Brasil agora, para o New Face e Real de Brasil. Vamos mostrar a cultura da Venezuela, vamos mostrar também esse povo guerreiro, né, que não deixa a peteca cair. Por favor, Darwin, pode entrar, produção. Manda o Darwin do Brasil, quer conhecer ele. E agora, o próximo convidado se chama Darwin da Venezuela. Da Venezuela. Que é uma doideira. Ué, rapaz. Tem que ser a pede, por isso. Olha. Bonitinho, hein? Darwin, o nosso venezuelano selecionado por New Face e Real de Brasil. Darwin, esse que evoluiu pra caralho e deixou de se fuder na Venezuela pra se fuder no Brasil. Ele já chegou a meter num... Não é mais forte o que sobrevive, nem o mais inteligente. Mas o que melhor se adapta às mudanças. Débora, pra quem não conhece, o logo dela é... O furacão de emoções, vamos ver. Vai desmascarar. Meu Deus. Mulher quase nua. Caraca. Filma leve de prostituição. Chama a família. Chama o filho. Chama a esposa. Chama a todo mundo. É um programa que cabe no colo de todo mundo, né? Colocar do lado do seu filho, sua filha, sua esposa, que cabe no colo de toda a família. Cabe. Muita coisa. Ó, eu assisti com o meu filho quando ele tiver 10 anos. Tá leve, mano. Eu tô quase flutuando. É tão leve que tá o clima. São responsabilidade, hein? Tem que levar aí. Bom, esse aí que entrou agora foi o Deraldo. É. Ele não fez muita coisa. Ele só entrou, foi careca e saiu. Mais um portão aberto. E é o de César. Ai, mano. Ai, gente. Eu tô do purpurinado. Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Nossa. Todos vocês ligados. Um beijo no coração de cada um de vocês. Cada um de vocês. Coroa purpurinado. Do homem. Oi. Do homem. Da lenda. Do homem. Hulk Magrelo. O homem que recebeu a bênção do Marquito pra estar nesse programa. Do Marquito. Fala aí, meu amigo Hulk. Parabéns aí. Pô, vai firme aí. Vê se você ganha essa parada aí, tá? Sabe que a gente tá torcendo pra você aí. Um beijão do Marquito pra você. O Hulk Magrelo. Seu cabeça de prego. O Hulk Magrelo, ele é uma pessoa famosa. Ele participou do Legenda de Jesus Cristo. Por nove anos. Tenho certeza que ele não aceitaria participar desse programa. Eu tenho certeza que pegaram um ovo de Hulk Magrelo no modo criativo e jogaram ali dentro do programa. Obrigado. Valeu, galera. Ele parece o Cristiano Ronaldo, né? Vê mais um, tem sido como um bombeiro, né? O bombeiro Thiago Sequeira. Nossa, olha o naipe que o cara vem, mano. Parece um bicheiro. Meu Deus, olha esse pingente aí, moleque. Nem Jesus carregou uma cruz tão pesada dessa. E agora a gente vai pra mais uma acertada de propaganda, porque tem muita propaganda nesse programa. Toca mais ou menos meia hora de propaganda em todos os intervalos. E a primeira propaganda é da Pedreira Itaipu, que tá com uma imagem muito boa, né? Pedreira Itaipu, muito mais que uma pedreira. Vendo assim a Pedreira Itaipu, eu acho que tinha que botar essa pedreira aí pra produzir o programa. Pra produzir o reality. Produzir o reality. Tá muito melhor o áudio, o vídeo, até o senso estético. O senso estético. Mas sim, mano. O programa voltou do intervalo da melhor forma possível, né? Mutável. A falta de preparo foi tão grande que até o único fã do programa desistiu. KKKKKK, áudio ficou com Deus. Isso é muito maravilhoso, cara. Isso abre porta pra gente imaginar o que tá saindo da boca da pessoa. Não é isso? Diziam os poetas, poesia, interpretar. Então a gente tenta entender o que ele quer dizer, sem ele dizer nada. É um novo conceito. Como se ele fosse um boneco de ventríloco. A gente pode colocar o que a gente quiser na boca dele. Sim, é o espectador que faz a sua interpretação. Ah, entendi. Agora entendi o conceito do reality inteiro. Então. E olha o outro espectador aí, puto, também. É pra adivinhar o que ele tá falando, ele entendeu o conceito. Ele tá começando a entender. Nossa, como que ele teve coragem de falar um negócio dele? O cara não tem papa na língua. É doido, bate bem não. Fala isso em rede nacional. O Brasil inteiro, viu? Esse momento de silêncio dele, esse momento do microfone mutado, dura três minutos inteiro. A produção deixa ele lá, falando sozinho. Os caras tão se deleitando com o sofrimento do Rogério Rocha. Não, é isso que ele falou que o editor não dormia. Pra trabalhar, era workaholic. Produção, estamos sem som? Voltamos? Agora? Voltamos, sem som? Só corrija pra mim. Vamos lá então. Os nossos participantes. Eles já estão confinados. Ó, eles não estão confinados. Estão em cárcere privado. Olha lá, olha lá o que o editor ficou acordado pra fazer. Ele fez isso aí, ó. Ele é o que dorme menos, né? Ele é o que... Ele é o que... Ele não dorme nada. E você vê que algumas pessoas colocam no chat ao vivo aí, que tentaram participar do programa e não conseguiram. Eu tentei participar, mas não passei. E eu não sei como ele não passou no teste do New Face Reales. Basicamente, eles te trancam numa sala, te dão um garfo e um prato com um sabonete dentro. A sua única tarefa é não comer o sabonete. É só isso que você tem que fazer. Com essa enrolação toda do Rogério, o público não tá muito carinhoso com ele, né? Ai, caralho. Fica raivoso, né? Fica com raiva. Ó, amo o Rogério em silêncio. Isso que ele chama Rogério Rogério. Rogério, eu quero assistir. Ele tá avisando que ele quer assistir. Tipo, ele só tá reclamando que ele quer que o Rogério para de falar pra ele poder assistir. Olha, olha lá. Cala, hashtag, cala a boca, Rogério. O Andrew McDonald, com seus comentários precisos, já disse. Alguém vai sair morto daí. E finalmente, depois de literalmente uma hora de enrolação do Rogério passando de comercial, aparecem os participantes dentro da casa. Da casa, né? Do galpão que o Rogério alugou pra eles pagarem todos os pecados deles ali dentro. Depois que todo mundo sair dali, eles podem cometer os pecados que eles quiserem. Pô, tá limpo. Eles já estão em dia com Deus, então tem que passar por um bagulho desse. Vai o líder e mais duas pessoas pro quarto do rei. Onde tem todo o conforto durante toda a semana. Vai ganhar gluzeimas. Gluzeimas. O resto da casa vai dividir o tão terrível, temido quartão. Esse quartão, ele foi inspirado no quarto de quartel. É isso mesmo. Inspirado, mais uma vez, ressaltando as qualidades do Brasil. E tem uma coisa que nós brasileiros também temos que ter orgulho nesse Brasil, é do nosso exército. Mas, então por que que você vai usar isso como um castigo? Ah, então é por isso que os participantes estão em condições sub-humanas. Cartel, inspirado no exército. Dormindo, amiguado, tudo junto, tudo morfado. Comendo só o risco de cheiro. Em seguida, o Rogério basicamente mente pros participantes, dizendo que tem 30 mil pessoas assistindo o programa. Ai, 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 ai. Muita gente. Tá sendo visto pelo Gabriel e o McDonald's, o André McDonald's. E um deles é o Merdinha Cocô. Grandissíssimo Merdinha Cocô. Nossa, mas o Merdinha Cocô deu uma crítica muito cirúrgica. Aham, mentira. 30 mil, a mentira. Ai, ai, ai. 30 mil, ha, ha, ha. Que mentira. É, basicamente pegou mal pro Rogério aí, com tanta mentira na internet. Tomou uma crítica do Merdinha Cocô. Ele acha que ele pode sair mentindo e vai sair ileso. Eu tô até arrepiado. Começou. O Rogério maior que o programa, né? Não, o programa tá parecendo uma facecam. O programa inteiro tá no tamanho de uma facecam, moleque. E esse é o primeiro momento de felicidade dos participantes, né? Depois de uma hora. Quando o Rogério para de participar e entra uma mina vestida de carnaval e dança ali, ó. Sem música. Sem música ela dançando. E aí todo mundo já desanimou. Já tão se questionando. E aí ela dançando, metendo bronca lá. Eu não acho na dancinha. E os caras se questionando, ó. Por que ela tá dançando sem música? É. Mas bate palma, né? Bate palma. Brasileiro. Ela tá dançando pelas palmas assim, tá ligado? Eu tira o Hulk, cara. Isso é um bagulho de Deus. É Deus. É obra de Deus, moleque. Não, engraçado que pagaram a mina, pra montar essa fantasia é umas 5 horas. Maquiagem. E dançou, hein? Dançou. Dançou 10 segundos. Ela dançou 10 segundos no seco, sem música. E agora tá todo mundo cagando pra existência dela. Ninguém tá ligando pra ela. Ninguém nem olha pra ela. Ninguém olha. Não é um ser humano. Virou um apetrecho do lugar ali. Uma salambaia. Uma acessória do ambiente. Esse Hulk magrela aí depois vai sair cheirando aonde as minas sentou. É bem jeitinho dele. Bem carinha dele, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E agora vamos ter com os imunes que bateram o teto da prova de influencer. E o Merdinha Cocô continua afiado em suas críticas. Merdinha Cocô. Enquanto o apresentador faz um show de erros de português. Influencer. O português morreu. Imagina que o Merdinha Cocô tem uns 12 anos de idade e tá dando essa aula pro Rogério Romano. Provável, provável. Já passamos aí, é de 400 mil, perdemos já 400 mil vidas pra esse Covid-19. Nós estamos quase lá. Agora é hora dos participantes se apresentarem um a um, ou pelo menos aqueles que tiver com o microfone funcionando. Thiago, com você agora. Fala o que você espera do New Face Rally no Brasil. Que o Brasil tá aqui apavorado, querendo ouvir. Olá, galera. Tudo bem? Boa noite. Quero primeiramente agradecer a Deus e minha mãe por estar aqui. Espero muito desse Rally depois que eu sair da casa. Que vai me dar muitas oportunidades no mercado de trabalho. Ah, esse cara aí vai ter oportunidade no mercado de caralho. Que agora é a hora do Darvinho venezuelano dar a sua palavrinha pro Brasil. Mano, fica o nosso venezuelano. Darv, fala pra gente em português, fala em espanhol também. Mano, que é por... 40 segundos, tá? Fala pra gente, fala pro Brasil. Ah. As expectativas. Fala aí. Pelo visto, sabotaram o microfone do venezuelano. Ele não tá falando nada. E tá todo mundo batendo papo. E aí, você é demais. A gente nunca vai saber o que é. Boa noite, Brasil. Boa noite, Giratã. Morão. Hum? E aí, família. Amo vocês. Deus abençoe a todos aí. Pelo muito do programa, né? O Face Art Brasil. Morão. Eu vim aqui pra realmente jogar. Fiz ótimas amizades. Já? Eu vim dizer e abriu a boca. Agora não vai parar mais. Olha lá. Deu liberdade pro careca, fodeu. Não pode ter liberdade pra careca, não. Não pode. Careca é tudo filho da... Mano, como assim, Felca? Seu careca ou fóbico. Eu quero agradecer a Deus por me proporcionar estar aqui com todas as pessoas maravilhosas que a gente já tá criando... Não dá nem pra ver o rosto dela direito, putz que parado. Pessoal agradecendo o Deus, né? Todo mundo agradecendo. E o de César tá ali questionando o Deus. Pai, por que ele me deu esse fardo pra carregar, pai? Porque ele colocou essa peritência, né? E olha a vibe desse ambiente. Todo mundo mal, todo mundo triste. Que lugar horrível. Se o Vitor metaforando olha isso aí, ele tem depressão, né? Só tem emoção de desespero nesse lugar. Pô, daí, Brasil. Desligado o motor da piscina, zerou a interferência. Todo mundo agora sem interferência no microfone. Ele comprou uns microfones de pirulito. Daí ele mete a desculpa mais fajuta do mundo, que é o motor de piscina que tá deixando o microfone roxo. Isso aí já é... Isso aí não é brincadeira mais. Já é crime. Isso aí já é mal-caratismo. É mais uma mentira do Rogério Rocha. É o motor da piscina que tá dando interferência no microfone. O que é o motor de piscina que tem a ver com o microfone? Não, mas ele foi muito certo no que ele tá falando. Talvez nesse mundo de Uberatã, realmente os motores de piscina dão interferência no microfone. É movido a Wi-Fi, pô. Você não entendeu? Mano, eu acho que se você for cego, é de boa, cara. Dá pra assistir. Não é, porque o áudio é uma... Ou Bluetooth, sei lá. Tem que ser cego e surdo, então. Tem que assistir só pelo tato, né? Só tocando na tela e tentando entender o que tá acontecendo. O Rogério podia fazer a versão em braile do New Face Reality. Então, o de César foi o escolhido pra ser o primeiro líder do reality. E aí ele pode ter o enorme privilégio de ficar no quarto do líder. Que é isso aí, o quarto do líder. Não é muito... Tem uma cama, né? É o quarto que tem uma cama de casal. Tem uma cama. Não tem porta, não tem privacidade, não tem nada, mas é o quarto do líder. Ele pode escolher duas pessoas pra dormir com ele no quarto do líder. Ou seja, você ganha a liderança do programa pra dividir uma cama com outras duas pessoas. Ele preferia não ganhar. Eu preferia não ser líder também. Eu preferia não ganhar. Eu preferia ficar em casa. Eu preferia não ir. E aí ele escolhe o Hulk Magrelo pra ter esse privilégio com ele de deitar na cama do líder. Mas eu acho que pela garra a história da televisão, eu vou levar o nosso pink mais amado. Ai, Zé. Vou levar o Magrelo pra ele ter uma história de garra na televisão. Que história linda que é essa, velho? Pô, ficava pelado, pintado de verde gritando. Então, nesse momento, o Rogério percebeu que tava faltando cama. Não tinha cama pra todos os convidados. O Rogério, bom do jeito que é pra meter o louco ali na hora. Ele já inventou uma regra de que ia ter participante dormindo no chão. Ó, vocês perceberam que só tem... Tá faltando cama, não está faltando? Sim. Temos três colchõezinhos que vai amargurar a vida de alguém por uma semana. Ahn. O colchão no corredor, tá? E quem vai escolher as três primeiras pessoas que vai dormir por uma semana no chão, nesse momento, é a rainha. É com você, Marcos. E agora o Rogério, ele mostra um dos patrocinadores do programa, que foi o responsável por arcar com toda a despesa do prêmio, ou seja, nem o prêmio o Rogério pagou, pra ele chegar no dia do programa, onde ele vai poder falar da empresa dele, que ele tá patrocinando o programa. E olha só que surpresa, o microfone dele não tava ligado. Meu. Cadê sua bolinha? Ai, louca. Ô, caralho. Não, ele patrocinou, né? Tava animado. Você vê que ele até colocou a melhor camisa ali. Trainou o discurso que ia falar, o bagulho. Mas, infelizmente... Não saiu não. Mas ele não contou ali que na piscina do lugar tinha um motor. Primeiro lugar, leva pra sua casa uma moto e uma viagem pra com tudo pago pela Lorena. E toda a visibilidade, tenho certeza que o programa vai ter que funcionar. Beijo, tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. E depois de duas horas e quarenta e sete minutos, o programa começa sem a interferência do Rogério. O Rogério ficou ali falando por mais ou menos... Duas horas. Quase três. Quase três horas. Ele meter na bronca, falando. Mentindo. Três horas de mentira. Três horas de pura mentira. Meu Deus do céu. E agora fica aquele climazinho gostoso de tentar adivinhar o que todo mundo tá falando, porque fica todos os microfones ligados ao mesmo tempo, se atropelando. Fica uma maravilha. É uma delícia. Eu tô até de... Meu Deus, eu vou sair daqui! Ah, e detalhe que só tem uma câmera. Não pode, hein? E é uma câmera... É uma câmera de segurança. É a câmera de segurança no ângulo merda. É um ângulo possível. É um ângulo pra coletar crime. A câmera de segurança, ela serve pra coletar crime. Já tá todo mundo à vontade, ele ó, se deliciando com tudo que o programa proporciona. Água. Água. Só tem água na geladeira. Palma, velho. Palma, velho. Atenção, Carlos, atenção. Eles estão com voo e tem comida. Todos no quarto, por favor, que a gente vai entrar. O Rogério quer ter mochila. Aqui, ó. Eles convidaram o Hulk Magrela. Agora, olha só a sacada. Por não ter comida, daqui a pouco a gente vai ter todo mundo magrela. Vai ter o Gustavo Lima magrela. Tá ali o Gustavo Lima. Já já tá magrela. Já tá voando o Marcelo, pah. Só tomando água. Só tomando água e magrela. O The Rock magrela. Vai ter o The Rock magrela. O Hulk magrela e The Rock magrela. Vai montar a Liga da Justiça magrela. Magrela, porra. E é impressionante... Mano, tá maluco. Eu quero ficar em casa. Já começou a modificar o raciocínio das pessoas. É meio que como se fosse uma radiação. Já tá afetando a capacidade cognitiva. As pessoas estão se comportando como se fossem decimes. Essa outra, não bota a roupa decimes. Que coisa ridícula, mano. Ridícula, ridícula. Ridícula. Muito, muito decimes. Muito ridícula. Só falta girar pra trocar de roupa. Bom, agora vamos falar do líder. O líder divide o quarto com mais dois participantes. Ele tem que escolher dois participantes pra dividir o quarto. Os participantes normais que estão na casa, eles têm sua privacidade, tem suas coisinhas. O líder não. Duas pessoas fedendo. Qualquer tipo de premiação, essa porra de ser o art show é uma ilusão. É pique cavalo de troia mesmo, esse nome perfeito. Talvez até a moto que vão dar de prêmio vai ter uma bomba caseira dentro dela. E é muito interessante de notar também que, assim como todo reality show, os participantes tentam virar meme, tentam zoar, tentam aparecer. Enquanto eles fazem isso, seus microfones não estão funcionando, a imagem não tá lá, essas coisas não dá pra ver quem é. A gente viu um bocinho. É uma situação assustadora. Pode ser bem a verdade. Parece uma creepypasta. Nossa, que maravilha. Olha lá. Não, eles estão proporcionando a primeira experiência de simulador de porteiro. Aqui a gente tem a oportunidade de ser os porteiros do New Face. A gente tá vendo tudo. Todas as câmeras. Eu vi as câmeras do meu trabalho assim quando eu trabalhava nas câmeras, velho. Versão total. Tô me sentindo um verdadeiro porteiro. Eu me sentindo um porteiro de um ponto de concentração. Pode ver ali que o público continua dando opiniões muito quente. É assim que eu imagino o inferno. Nossa, cara. Olha a primeira refeição. Os caras meteram um centro de salgado e duas fontes laranjas. É igual uma festinha de criança pobre. Não, até o espectador fica abismado. A gente não tem salgadinho. Comida. Óbvio que assim, com participantes dessa natureza. Desse calibre, né? Desse calibre. Um programa também desse calibre. É óbvio que o diálogo dos participantes ia ser de alto nível, assim, né? Furacão, o que é quantos anos você? Ah, mas perguntar dos outros que você quer, né, boneca? Você tem 20, já dá pra mandar. Já dá leite? Já dá leite. Bora, então. É pra família, né? Mano. Aham. E olha lá que cena linda. Todos os maromba da casa, ao mesmo tempo na cozinha, desesperado por qualquer alimento pra manter o shape deles. Qualquer proteína. Mas infelizmente, apenas pau e apenas água. E literalmente, na mesma hora que isso acontece, o de Cesar tá pelado com o Hulk magrela no quarto. O programa foi de 0 a 100 em questão de minuto. Foi só tirar o Rogério da equação ali que as coisas começaram a acontecer. Dentro de vários absurdos que esse programa comete, existe o maior. É uma regra. É uma regra, uma lei no programa, que os participantes são obrigados a tomar banho de porta aberta. É uma regra. É uma lei. É uma lei. Ali o que o Rogério fala é lei. A porta tem que ser aberta. Irra, cara. Mano. Tem câmera aí, é? Tem puta, tem uma câmera ali, né? Mano, tá de sacanagem, mano. Homem se... Aham, é pra família, gente. É pra família. Que quis ir contra, falasse, não, vou... Prefiro minha privacidade, vou preservar minha dignidade. Tomou? Tomou. Tomou sem água quente. Castigo. Castiguinho, água gelada. E as pessoas limpando o cu na câmera, limpando o xoxota, limpando o mangá. E a gente é obrigado a ver isso. É um show de horrores especial. E é pra toda a família. Pra criança. Pra criança. Criança tem que ver. É isso aí, teu filho de seis anos pode assistir. Esse show e passar lá. Todo dia. Educativo. E todos os participantes resolveram tomar café ao mesmo tempo. Eu não entendo. Porque vai tirar o sono dos caras. E a pior coisa que tem é ficar acordado no lugar desse. Você quer fugir da sua realidade. Você quer dormir. Qualquer pesadelo que eu viesse a ter, ia ser melhor. Ia ser mais tranquilo. Mas o primeiro dia de New Face Reads chegou ao fim. Então vamos esperar que no segundo dia de programa os microfones voltem funcionando. Porque a equipe teve mais tempo pra se programar agora, né? Apresentação. Rogério Rocha. Ai, ai, ai. Maui. Olá, boa noite. Boa noite, Brasil. Estamos ao vivo a partir de agora com a segunda edição. Segundo dia, né? Na primeira edição do New Face Reads. Aqui ele foi o primeiro dia. Hoje é tudo muito raro. Mano. Basicamente o microfone, né? Continua fodido enquanto o Rogério jura pra gente que tá tudo funcionando. Eu não sei. E tá funcionando só na cabeça. E agora eles falam mais uma vez da premiação do programa. Porque uma premiação dessa... Não tem que falar. Não pode passar despercebido. É uma moto. Moto de seis mil reais. Nossa, uma POP 100. Uma POP 100. Tem que anunciar todo dia. Uma pergunta também que não calou. Eu vou aproveitar aqui rapidinho pra falar pra vocês. Todo mundo está perguntando qual é a premiação... Oh! ... para os confinados que estão aqui na casa e o Face Reads Brasil. Ah, pariu. Se eu não meia honesto, eu até tinha esquecido. Porque, mano, é tão merda esse prêmio que eu vou te contar, bicho. Pariu. É o zero quilômetro com cem mil quilômetros rodados. Pousada rural. Ou seja... É o segundo colocado do programa também. Casa de pau. Ele ganha dois mil reais em uma estadia grátis numa pousada. Ou seja, ele vai sair de uma chácara para ir para outra chácara. Esse programa parece que está tentando tirar um sarro mesmo da cara dos participantes. A premiação é ir para uma chácara. Ele já está em uma chácara. O cara já está em dois meses. Eu acho que depois de sair dessa chácara aí o cara nunca mais... Nunca pisa em uma chácara. É trauma. É trauma de guerra. Isso aí, pega trauma. Ele pisa em uma chácara e ele começa a se tremer todo. Mas ele não funciona. E durante todo esse sequestro, o sequestrador continua mentindo para os seus reféns. Boa noite. Boa noite. Vamos animar que o povo está animado. O público está animado. Animadaço. O público não dormiu. Ficou colado nas nossas plataformas. Ele tem a coragem, a cara de pau de falar que tem gente fazendo meme fora do Brasil. Já tem memes, tá? Tem muitos memes aí rolando já no Brasil e até internacional. Vou... Internacional. Esse é o momento que o apresentador faz perguntas para os participantes. E como está sendo lá na casa. Não quer calar. Pergunta que não quer calar. Como está sendo aí as primeiras 24 horas de confinamento. Fala para mim e fala para o Brasil. Uma porcaria. Nossa, a gente já fez tanta bagunça. Quebrou uma cama. Quebrou meu bebedouro. Punição toda hora. Mano. É... Tá sendo incrível. Eu nunca imaginava passar por isso. Então, tipo... Pra mim, tá sendo a melhor sensação. Porque tá sendo mais do que um real. Assim, a gente tá construindo uma família. Nossa, é que beleza. Isso aqui é um caso muito interessante. Mano. E mais uma vez, o nosso mitomaníaco... Tá que pariu. ...inventa para os participantes que tem alguém assistindo esse programa. Já, já tá dando muito o que falar aqui fora. Não tem nem ideia, tá bom? Muito mesmo. Muito. Inclusive, eu tô aqui apresentando e o povo tá falando. Muito. Continua aí comentando, participando, interagindo. Que essa é a proposta de novo. Eu acho que é 100% brasileiro. Como que foi passar nessa casa totalmente fora do comum. 100% verídico. Só que não. Eu tô querendo botar fogo na casa. Quero botar fogo. Eu quero alguém chipando alguém. E deu pra ver. O Hulk Magrelo tá cheio de tesão no canal. Tá todo todo. Tá querendo festa. Querendo beijo. Querendo pica. Querendo... Que é bem compatível com a opinião dos espectadores. Eu quero ver pepeca e pancadaria. Esse é o momento que o André McDonald. Ficou de pau duro assistindo a luz. A gente tá muito assim, sabe o quê? Engessado, galera. Desculpa falar, mas a gente tá engessado. Pela primeira vez no programa, o Darwin venezuelano vai falar alguma coisa. Ih, rapaz. Momento de tensão. Momento de história. O que o Darwin venezuelano vai falar? Vamos lá, então, Darwin. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa primeira 24 horas aqui dentro do computador. Parece que aquela sombra do microfone tá no nariz dele. Boa noite, Brasil. Boa noite. Saludou a minha mãe principalmente, Tóquio, minha vida. Bom, aqui eu tô passando por uma experiência. Mano, todo mundo lá ouvindo o cara falando. Porque eu me sinto um pouco... Contraído, porque... E o Darwin, ele ainda é casado. Ele tá com uma aliança na mão. Ih, rapaz. Ele foi a mulher dele, 50 dias na Venezuela. Para participar desse inferno que nunca acabou. É o Pyong Livre, venezuelano. E agora um dos participantes tem um recado muito importante para dar para o povo brasileiro. Opa! Mais tio, alguém que faz outra noite agora com você. Você já pode ver que os caras estão enlouquecendo. Os caras estão num silêncio absoluto, rebolando numa cadeira. Isso aqui já virou uma espécie de seita satânica. É muito triste ver o cara dançando, depois olha para a câmera. Tá me vendo, galera? Eu sou divertido. Não, essa cena é muito triste. Ele tá, tipo assim, tentando aparecer, né? Tentando aparecer. Igual um participante de reality show normal. Um roubo da corte. E ninguém tá vendo, mano. É muito triste. É um filme de terror. Não, eles ficaram meses. Meses, cara. É doido. Quase dois meses. Fazendo isso. De que tem muita gente me vendo. Porque o Rogério fica só na lábia. Tem 30 mil pessoas. Daqui a pouco ele vai falar que tem 100 mil. Daqui a pouco ele vai falar que toda a União Europeia tá vendo. Os caras ficam olhando pra câmera e tentando... E tentando... E tentando entreter. E ninguém. Entreter ninguém. Não tem ninguém vendo. Poxa, que gracinha. Que bonitinho. Ele tá se esforçando pra tentar falar. Ele acha que estão ouvindo ele? Ele acha. Achando que tá todo mundo ouvindo. Misericói. Tá gesticulando, fazendo gracinha. Fazendo mãozinha. Nossa. Ah, filha da putinha. E o Hulk Magrelo, na primeira festinha, já meteu margem. Olha lá, pô. Meteu margem. Vai lá. Gata, você não vai acreditar não, mas... Mas eu conheço o Marquito do ratinho. Que tesão. Estou tremendo. Depois surge aquela cena no anime onde o protagonista fica todo reflexivo, parado no meio. E todo mundo vai vivendo em volta dele. E toca uma música muito foda no fundo. Famoso comedor de prima. E agora a gente já pula de uma vez pros últimos episódios, né? Porque não ia ser humanamente possível assistir o bagulho inteiro. E a gente já tá aqui na penúltima festa do reality show. E os participantes ganham o momento pra conversar com o público. Nesse momento tem muito menos gente assistindo. Umas três. Nossa. Chutando alto assim. E os participantes tem um momento pra convencer o espectador a não tirar eles do programa. E agora é o Hulk Magrelo que vai convencer, né? E detalhe que a gente tá vendo a câmera do Hulk Magrelo tentando convencer o público. E é importante falar que isso é o new face art mesmo. Eles ficam inovando nas câmeras. Às vezes mete um celularzinho. Mete uma webcam da Logitech. Mete uma câmera em teu braço. É um monte de câmera diferente. Dá pra ver que com o tempo eles investiram mais em mais câmeras de segurança. Sim. Depois de 50 dias de programa. E também não se importaram muito com a iluminação também, né? Você vê o Hulk Magrelo ali no depoimento dele. Tá uma vibezinha bem de nem coletar a sua alma. Se eu visse isso no olho mágico da minha porta, eu não ia lutar contra isso não. Não dá pra lutar contra isso. Mano, olha a iluminação. Profissa. Ele é tudo na vida da gente. E Deus sabe que isso aqui foi um aprendizado pra muita gente. Deus desse cara aí não é o nosso Deus, não. Ele serve o Deus do pecado. Eu acho que ele serve a todos os príncipes do inferno. Eu quero agradecer toda a produção do New Face Reality. Juliano, o melhor sonoplasta que eu já vi. Tá chegando no nível de elogiar o sonoplasta desse programa. Tem que tá muito mal. Que foi o cara que proporcionou os sons mais horríveis que meu ouvido conseguiu ouvir até hoje. Os sons mais altos de todos os tempos. Ai, mano. E agora a prova final do programa. Enquanto um dos participantes estava despretensiosamente tomando banho, as luzes se apagam. O tão temido expulgo. Vê, rapaz. Também conhecido como a noite de crimes. Isso não é um teste. Vê, rapaz. É o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual, aprovada pelo governo dos Estados Unidos. Armas de classe 4 ou abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. Nessa última prova, o prefeito de Ubiratã liberou todos os crimes durante um dia, inclusive o assassinato. Cada participante ganhará uma arma letal e o último sobrevivente ganhará o tão sonhado prêmio do programa. A moto de 6 mil reais. A primeira moto de Ubiratã. As pessoas de Ubiratã, cidadãos do vilarejo, vão olhar para aquela moto e falar Puxa, um cavalo de metal. Você corre em 24, né? Não. Aí falavam forasteiro. Vê que no último dia de programa eles chamaram até músicos para homenagear o programa. Quem vai ser rainha? Quem vai ser o rei? Quem vai ser rainha? Quem vai ser o rei? É debatida, mané. Cuidado com o cheque mate, pode chegar a sua vez. Quem vai ser rainha? Quem vai ser o rei? Quem vai ser rainha? Quem vai ser o rei? É New Face na parada e esse jogo é de vocês. Só quem tá feio e faz assim, ó. New Face, hein? New Face, hein? Só quem tá feliz faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Pessoal, cadê vocês? Vocês vão ganhar mó dinheiro e vocês não tão. Mas cadê a... Gente... Pô, mas vocês tem quem se animar antes. Pô! Mano, e se a gente tiver viajando também, tipo... O programa fez sucesso, pelo menos na cidade dele, tá ligado? Pelo menos em Ubiratã fez sucesso. Uma coisa regional? É, porque assim, pelo menos o pessoal de lá deve ter assistido o bagulho. Geralmente quando a cidade pequena, assim, as pessoas falam sobre o que tá acontecendo. Se alguém faz um rádio show, as pessoas falam. Mano, seria massa a gente ir lá em Ubiratã. Não, não. Tá tirando, velho. Eu não vou pro Ubiratã, mano. Bora, mano. Não, eu não vou pro Ubiratã. Não, nem fudendo, cara. Vai ficar massa. Mano, a gente tá duas horas gravando. A gente viu 20 horas dessa desgraça de programa. Eu não vou pro Ubiratã, velho. Ah, não, mano. Tá escrito, você não sabe se vai estar vivo amanhã. Viva. Ah, mas tá certo, né? Eles foram mesmo pro Ubiratã, cara. Meu Deus do céu. Tem uns pichamores, nós nem sabemos. Mano, é muito tempo livre de ir, né? Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Cuidado com o cheque, bate e pode chegar à sua vez. Cuidado com o cheque, bate e pode chegar à sua vez. Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Quem vai ser rainha, quem vai ser o rei? Olha o negócio do Japão ali, mano. Tamo em Ubiratã ou em Tóquio? Parece um Ubiratã, né? Tem um comem no Maraná. Mariano, mano. É mesmo, lugar de muitas maravilhas. Assédio, moda íntima. A gente viu o banco estupro. Mecânica, violência doméstica. Moça, você assistiu o reality show New Face Reality? Não. Não assistiu? Não. Ô, senhor, não tem pinho aqui? Vou fazer uma pergunta aqui pra você, pra um vídeo nosso. O senhor já assistiu o reality show New Face Reality? É, a gente queria saber se você já assistiu o reality show New Face Reality? Não, moço. Eu não assisti, não. É, aqui de Ubiratã não conhece. Não, eu não assisti. Só vi só um pouquinho no YouTube, mas de chegar a seguir mesmo assim, não. Ai, ai, ai. Nem sei. A outra tá quase caindo de bicicleta ali. Ah, mas no YouTube você já viu? A outra eu acho que viu, hein? Tá bem retardada ali, ó. Sobre isso aí. O que você viu? O que você achou? Gente, na primeira vez que eu vi o vídeo, eu não gostei muito. Foi a questão das imagens, né? Que tava pra ver bem longe, assim, na questão do YouTube. Bem longe as imagens, o áudio, daí ficou bem ruim. Ixi, bem distante as pessoas, o áudio, então, bem ruim, gente, bem ruim. Agora, quem assistiu na televisão disse que ficou muito bom. A televisão? Na televisão. Passou em que canal? Ah, tem gente que tem aqueles programas lá, né? Ah, é. Sabe aqueles programas lá? Do YouTube pra TV. É, tem gente que tem, né? Não sei o nome. Ah, é. Então, mas só que no caso de YouTube mesmo, eu não gostei, não. Porque tem muito ruim, gente. Não dá pra ver nem o áudio, nem as imagens direito. O áudio não. Não, o áudio bem ruim. Ah, é. Obrigado, então. Então tá, de nada. Opa, tudo bom? Eu tô aqui com... Eliseu. Eliseu, Eliseu, você falou que você é de... De Julano, Fazenda, Betel. Fazenda? É. E você, na Fazenda lá, você assiste televisão? Tem internet? Tem, tem. O que você acha da internet? Lá é meio fracona, né? E o WhatsApp? WhatsApp, então... Tá poucando o WhatsApp. Tá fraquinho. O WhatsApp é até de WhatsApp. É, tá bem fraquinho que lá, lá, a nossa internet lá é do... Digo Web, que fala lá. Não, é. É. Digo Web? É daqui, acho que é daqui de Julano, né? Eu nunca ouvi falar disso. É daqui, é daqui de Julano. E aí, se nasce... É o Web que fala. É o Deep Web. É. E você ouviu falar do reality show New Face Reality? Não, 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 não ouvi ainda. Não ouvi falar. Não viu nada sobre? Não ouvi. Não chegou no WhatsApp lá? É que é um reality show aqui de Ubiratã. Pra nós não. Lá nunca foi. Não chegou. Não. Ai, ai, ai. Talvez demora pra chegar no Deep Web que você falou. Não, chego, mas é bem fraquinho. Aqui o Ubiratã, né? Tem o reality show New Face Reality. E você já ouviu falar sobre esse reality show? Você conhece? Você já assistiu? Você gosta? Se você curte? Ah, mano, eu nunca ouvi falar desse negócio aí, não. Do New Face Reality, nunca ouviu falar? Eu tô com uma máscara escrito Love com uma carinha triste. Meu Deus, eu já vi que esse deu um tapa. New Face Reality TV. Ai. Nunca ouviu falar? Nunca, nunca. Então, beleza. Bom, pessoal, a gente tá aqui com mais duas pessoas. Ai, caraca. Bom, aqui em Ubiratã, né? Saiu um reality show chamado New Face Reality. Pô, o que parece ser alto pra caraca, mano. New Face Reality TV. Que parece ser bem alto. E teve escala nacional, assim, no Brasil inteiro. Estão comentando. A gente queria saber se vocês gostam do New Face Reality. Vocês conhecem o reality show New Face Reality? Não. Ah, tá. Bom, pessoal, a gente tá aqui com outro ser vivo pra gente perguntar sobre o reality show aí no Face Reality aqui em Ubiratã. Bom, então você, você aqui de Ubiratã mesmo, você conhece o reality show New Face Reality? Ah, o cachorro, né? Ah, o cachorro, né? Nunca ouviu falar, né? Que merda. Pessoal, aqui o Ubiratã tá fogo. Bom, a gente tá aqui com a... Nathalie. A Nathalie. E a Nathalie vai dizer pra gente o que ela achou do New Face Reality. Pra falar a verdade, eu nem assisti. É, isso aí foi Ubiratã. Muito bonita a cidade, com muitas maravilhas. A gente tá aqui no... A sede. A sede, o moda íntimo. E agora a gente vai... Agora a gente vai jantar, né? É, a gente vai dar uma passadinha lá na Latrocínio Lanches. Muito bom, muito bom. Obrigado pela música, PML. Cara, eu fiquei vendo os caras aqui, zoando eles. Mas já aconteceu comigo de não ter som no meu vídeo. Vocês mesmo já viram aí, eu tive que apagar e colocar de novo. Não sei porque aconteceu isso, mas acontece. Mas agora, eu não tenho patrocínio de ninguém, você lembra? A não ser do YouTube, né? Que eu recebo por mês. É uma merraquinha, mas dá pra comprar alguma coisa aqui de vez em quando pro canal, né? Mas é sempre. Mas, pô, os caras que se propunham a fazer um reality show de grande escala proporcional... Quer dizer, de grande escala mundial, amém? Aquela coisa que faz as pessoas ficarem conhecidas mundialmente falando e virar meme. Eles não têm capacidade de comprar um equipamento decente para colocar uma câmera legal para poder filmar o rosto das pessoas. E ao mesmo tempo também colocar um microfone decente. Tipo esse que eu tenho, por exemplo, todo fundido. O cara tá conseguindo falar? Amém? Oh, não! Mano, que coisa... Cara, olha, eu vou falar a real, mano. Se eu sou um dos participantes desse programa, enquanto esse Rogério Rocha, eu ia sentar o arço nele, mano. Só na porrada, porque o cara mentindo pra cada... Não, porque todo o Brasil tá assistindo vocês, 30 mil pessoas. Vocês vão ter oportunidades. O cara todo... De repente tá lá, ele desempregado, ele conseguiu entrar. Ele, ah, meu Deus, essa é uma esperança. Ah, meu Deus, tem muita gente me assistindo. Eu vou dar o meu melhor aqui nesse programa. Quando eu sair, eu vou ser reconhecido. E eu vou conseguir trabalho. E chega na hora, o cara sai e fica descobrindo que só foi visto por, talvez, menos de mil pessoas no YouTube. E olha lá. Coitado desse Rogério, coitado. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. O link desse vídeo estará na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá? Vou ficando por aqui. Só aguardem que eu estarei trazendo mais vídeos do Alashim ou de outros canais, é claro. Se vocês deixarem os meus comentários. E quem tiver mais likes, é que eu estarei pegando pra poder assistir com vocês, tá bom? Gente, eu quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho. Muito obrigado. E é claro, a você que é inscrito no canal, que tem apoiado o meu trabalho também. Mas com likes, comentários e compartilhamentos para engajar, meu irmão. Muito obrigado também. Tá? E a galera da Twitch só esperava um pouquinho. Agradeço também a vocês, tá? Mas vamos ter um pouquinho mais de paciência, porque, né? Eu vou voltar pra lá. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu só tenho um pouquinho de paciência. Espero um pouquinho, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Eu só gosto de mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. O一定 é a gente que faz. Onde é o melhor que você faz. Obrigado.